Obrigado. Muito bem. Então, declaro aqui aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, já foram feitos os registros biométricos, vamos passar aqui para a leitura da atra. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da atra da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa é a finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero aqui cumprimentar todos os presentes, das instituições que se fazem presentes aqui. Quero aqui dar os sentimentos ao nosso deputado Duarte Bixi, pela uma perda irreparável de sua sobrinha recentemente, num terrível acidente de trânsito. Ela que tinha... Estava perguntando para ele agora, 30 anos, já com o casamento marcado, filha do irmão do nosso deputado. Então, desejo aí as condolências, deputado. Que Deus te conforte mesmo. Te dê aí a você, ao seu irmão, a toda a família. Que dê muita força nesse momento tão difícil, tão delicado, que é a perda de um ente querido. Mas, com a força de Deus, só ele sabe o momento da nossa partida. Ele é o autor de todas as coisas. Que vocês possam continuar sendo essa família. Que sua sobrinha possa estar presente, viva nas ações, nas construções. Que vocês continuarão enquanto família, mas só desejamos mesmo o sentimento de apreço e de força nesse momento tão difícil. A comissão que você presidiu e está presente, com tanta maestria, em nome da comissão, te desejo aí toda a força nesse instante, nesse momento. E vou pedir aqui um minuto de silêncio, pela alma da sua sobrinha, com certeza está no conforto de Deus, sabedor da história da sua família. Sabemos que, com certeza, é uma pessoa que fez o bem aqui nessa terra e está lá nos braços do pai, já no descanso eterno. Então, vou pedir aqui um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Dando continuidade, então, aos trabalhos aqui da comissão. Quero aqui registrar a presença do deputado Zé Guilherme, do deputado Zé Reis, aqui na comissão. Agradecer ao deputado Wilson, que é suplente dessa comissão e que veio registrar sua presença para o quórum aqui dessa tarde. E agradecer, então, aos deputados aqui presentes. Então, vamos passar aqui a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Vou passar aqui, então, a presidência para o nosso vice-presidente, porque tem um requerimento da minha autoria. Ok. Com a palavra o deputado, o presidente doutor Wender, professor Wender, para a apresentação de requerimento de sua autoria. Requerimento de número 159, barra 2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio do Monte pelos relevantes serviços prestados ao longo dos seus 33 anos de existência. Foi o aniversário de 33 anos dessa importante associação, que eu conheço de perto, inclusive a semana eu estive lá, então é só mesmo o voto de congratulações. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam para a gente como se encontra, está aprovado o requerimento de autoria, deputado professor Wender. Devolvo a presidência dos trabalhos ao presidente, deputado doutor Wender. Ok, então vamos passar para a terceira fase, a ordem do dia, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão. Vou passar. Vou suspender só por um minuto, só para a gente acertar a data da audiência. Sepulho. Legenda Adriana Zanotto 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 Fizemos um calendário Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto